Nós não precisamos falar de destruir esse momento A justa placa é nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria Até Deus subiu pra nós, vamos transformar a nossa imagem No céu, no céu Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca De tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor E o nosso amor é lindo, e o nosso amor é lindo E nos faz feliz Mas o que nos chama louco? Porque falamos sozinhos na rua, nos chama louco Porque contamos o céu, nos chama louco Porque tatuamos nossa imagem, nos chama louco Mas o mundo nos chama louco Porque falamos sozinhos na rua, nos chama louco Porque contamos o céu, nos chama louco Porque tatuamos nossa imagem, nos chama louco E carnes, em todas as torsas E até no trato, dedica com os canções Que contamos o céu, nos chama louco Porque contamos o céu, nos chama louco Porque contamos o céu, nos chama louco E o céu, no trato, dedica com os canções A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL